Atualmente estou em Medellín, Colômbia. Fiquei com as cortinas do meu quarto do hotel fechadas o dia todo, porque estou muito doente. Tive uma vontade aleatória de me levantar e abrir. E quando fiz, vi uma coisa estranha. Veio de além das montanhas, chegou bem perto e parece parar e pairar por alguns minutos. Pouco depois veio outro. O primeiro inclinou-se, depois os dois começaram a subir. Eles subiram tão alto que desapareceram. Outros quatro apareceram logo depois disso. Num total de seis. Eles eram muito maiores pessoalmente. Por alguma razão estranha, meu telefone não dava zoom neles. Quando tentei, eles pareciam bolas de luz. A olho nu, pareciam bolas redondas, com uma coisa plana ao redor. Uma espécie de Saturno, com uma chama embaixo. Recostei-me por um tempo, tentando me convencer das explicações lógicas. Voltei e vi um sétimo nas nuvens. Se fossem aviões, teriam uma trajetória constante para cima e depois para os lados, certo? Todos nós já vimos aviões decolando e depois voando. Não parecia nada disso. E dois ficaram tão próximos um do outro. Não acho que os aviões possam fazer isso. Também perguntei ao meu amigo piloto, que disse que eles não operam como aviões ou helicópteros. Se fossem drones, não subiriam tão alto no céu, certo? Eles literalmente desapareceram nas nuvens. E outros subiram tão alto que eu mal conseguia vê-los. Eles também eram o que eu consideraria muito grandes para serem drones. Embora eu não seja especialista em drones. Eles pareciam ser maiores que o tamanho de um helicóptero. Alguém no meu Instagram sugeriu que poderia ser aquelas lanternas de papel que as pessoas acendem. Acho que não, porque eles viriam de muito longe, sobre as montanhas, na minha direção. Não para cima, para frente. Quase caindo. Acho que as montanhas têm uma altitude mais elevada. Então pairou e subiu juntos. Foi extremamente estranho. Que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, acima o doivo. A rua? Arrículo, ou na rua? Oaken para nós. Não. Eles estão apósito nos dourados. Por isso? É isso que eu estou dizendo? O que é isso? Pesim, disseram-as eles? A rua de noite. Eu espero que ele desculpem. Be quiet, para fora. Vamos ver isso. Eu não quero que isso. Eu não quero que isso. Eu não quero que isso. Eu acho que é um drone. Eu acho que é um drone. Não sei. É um drone. Não é um drone. É um drone? É um drone. É um drone. Eu sei, talvez, mas a gente vai ver. O que você está ficando? O que? DADDY! Uh-huh? Why won't my thing zoom in like I needed to? Usually it zooms in really good, but this isn't zooming very good. Let me get my phone. Hold on. It's coming literally towards us! Are you scared of them? You don't gotta be scared of them. It's coming towards us! I'm pretty sure it's coming towards us. It looks like it's stopped, doesn't it? I hope it's stopped. Ok, no. There's a third one. Ok, don't pretend to hold me. Oh! Heidi, come look at this UFO. What the fuck is it? It's a helicopter. No, it's not. Hell. What the fuck? No, it's a helicopter. It's either a UFO. Brennan, that is not a helicopter. Heidi, come check out the UFO. Oh, you're right here. Do you see it? Is it? Is it? What's glowing on the bottom of it? Are you stopping? Up. 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 Jesus. That thing's crazy. Out to the sky. Like, they're going upwards. What the fuck? Now they're going upwards. Mm-hmm. That's not a helicopter, Brennan. They're going upwards all the way to the sky. Why are those? Definitely UFOs. I can't see the shape of the UFO. Brennan. No, no, no. Legitimately, like, they're literally going upwards. First, I thought, okay, it's got to be a helicopter because it was coming straight. Now they're going... ... Let's see. ... ... ...